É pra tocar no Paredão Chegou fim de semana, eu vou sair pra pósar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Tá sondo assim mais um ano que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, beautiful city I choose to be happy You're my, my life We're like diamonds and let's die You're my shoes and star and see A vision of ecstasy Will you hold me, I We're like diamonds and let's die Marcia Souza Chama no Cruzeiro Chegou fim de semana, eu vou sair pra pósar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Tá sondo assim mais um ano que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, beautiful city I choose to be happy You're my life You're my life We're like diamonds and let's die You're my shoes and star and see A vision of ecstasy Will you hold me, I'm my life We're like diamonds and let's die cont seem so HALF Ich KILL A